A polícia foi informada sobre o desaparecimento do casal na quinta-feira da manhã pelo irmão de Valdir. O casal teria saído na quarta-feira de Itanhangá, em uma caminhonete com destino ao quilômetro 47, em Porto dos Gaúchos, na região conhecida como Iraque, mas nunca chegou ao destino. As buscas seguiam desde então em um local de mata fechado e difícil acesso. O irmão de Valdir contou para a polícia que fez o trajeto que deveria ter sido feito pelo casal, em que em determinado trecho da estrada encontrou marcas de sangue. Nesta segunda-feira, o corpo do casal de empresários foi localizado, primeiro, pelo grupo de apoio GAP, ou seja, a 30 quilômetros de onde os primeiros vestígios foram encontrados. Os corpos estavam carbonizados dentro de um veículo, atrás do banco. A primeira guarnição de polícia militar esteve no local, constatando os primeiros indícios, registrando e encaminhando o boletim de ocorrência para a polícia judiciária civil no município de Porto dos Gaúchos. Desde então as buscas iniciaram, foram empregados aproximadamente 10 viaturas, 30 membros das forças de segurança. Estiveram lá na região policiais militares, civis, bombeiros militares, com cães farejadores. A população também colaborou nas ações, fornecendo alimentação, informações, internet, para que os policiais, as equipes de buscas pudessem se comunicar no interior da região, tendo em vista que a região é bem ampla, uma região extensa, difícil acesso, difícil comunicação. Então essas participações foram essenciais, foram empregadas guarnições, equipes dos municípios vizinhos, Juara, Porto, Novo Horizonte, Itabaporã, Americana do Norte, Itaiangá, teve uma equipe de Nova Mutum da Força Tática. Na tarde de ontem, do dia 3, familiares das vítimas encontraram dentro de uma fazenda, nas proximidades ali, em um local de mata extremamente densa e fechada, uma caminhonete com restos mortais, todos carbonizados. Em tese, a polícia trabalha com a possibilidade de que aqueles restos mortais e a picape sejam da vítima. Eis que o modelo da caminhonete bate juntamente com a placa que estava com ela. Contudo, a caminhonete estava totalmente destruída, e então apenas a perícia na caminhonete, pode atestar de fase da caminhonete, era aquela que estava com a vítima, mesmo sendo a placa a mesma da caminhonete que a vítima tinha. A polícia vai confirmar se o chassi bate, dentro das informações que o carro possui. Os restos mortais encontrados dentro do carro indicam que também eram das vítimas. Contudo, ainda é muito prematuro poder falar isso, porque apenas o exame que vai atestar se de fato aquela ossada encontrada bate com o DNA dos parentes. Nós trabalhamos em seis militares na busca, tinha quatro policiais civis, duas guarnições da polícia militar também nas buscas. Estamos aqui com o soldado Fernandes e o soldado Quadros. A outra guarnição com três militares e os cães farejadores, já deslocaram de manhã para a capital, que é o caminho muito longe até chegar no local. Trabalhei quase em torno de dois anos e meio no patrulhamento rural, onde tenho conhecimento com várias propriedades, vários contatos direto de um policiamento comunitário com a comunidade rural. E isso facilitou para a gente chegar até aquele ponto. E aí, quando a gente se deparou com essas árvores lá sapecadas, a guarnição iniciou uma varredura na área, onde aproximadamente uns 400 metros para dentro da mata, conseguimos localizar na beira de um APP uma caminhonete L200 e uma ossada queimada dentro dessa caminhonete carbonizada. Já foi realizado o isolamento da área. Nós retornamos até um local, um ponto de acesso lá da fazenda. solicitamos ao proprietário da fazenda que entrasse em contato com o batalhão de polícia militar aqui em Juara, que acionara o tenente Elton. O tenente Elton entrou em contato com a autoridade policial de Porto dos Gaúchos, o delegado, onde ele foi até o local que ele fez o isolamento da área e coletou as informações necessárias para dar andamento no caso. Soldado Lorenzetti, quem trabalhou com o senhor nessas buscas, nessa localização da caminhonete e do casal? Que vocês foram os primeiros policiais, autoridades policiais que encontraram os copos e também a caminhonete. Então, Jota, a guarnição do GAP é composta pelo terceiro sargento Chuína, por mim, soldado Lorenzetti, e pelo soldado Zampar, que esteve presente no local onde, do fato.